A CIDADE NO BRASIL Eu sei que é um momento difícil pra senhora e suas meninas. Mas a vida segue dura. Os meus negócios, por exemplo, estão passando por sérias dificuldades. Essa crise veio lascando tudo. Acredito que eu já não tenho mais chão fértil para plantar mais nada. Leste do Cartório trouxe uma escritura que comprova a posse desse síndico. Por favor, leia. Vamos, leia. Essa canjiga que o senhor achou tão saborosa é receita da minha avó que veio pra cá há muito mais de um século junto com meu avô, fugindo da escravidão. para eles. A CIDADE NO BRASIL